E aí tio Francisco, aqui é o Armando de Rondônia e tio Francisco, eu estava dando uma olhada no site da Honda Portugal e comparando os preços com a Honda Brasil. Eu percebi que as motos daqui em uma conversão direta são até um pouco mais baratas do que as vendidas aos lusitanos. Estava cá me perguntando por que a Honda não tem os culhões mínimos para trazer a linha Rebel para o Brasil. Uma Rebel 500 tem o preço um pouco abaixo de uma CB500X, ficaria aqui no Brasil um pouco mais barato do que uma CB500X por volta de R$33.000 no preço de uma F. Enquanto que uma Rebel 1100 ficaria um valor um pouco acima da CBR650R, custando aí seus R$53.000, R$55.000. Esse papo de inviabilidade por causa do motor não cola, de só a Honda falar que só compartilha o motor e o resto da moto é diferente. Afinal, eles trouxeram aquela XADV, que usa o mesmo motor da NC750R e acredito que só o motor também é o mesmo. O resto da moto, chassi, não tem nada a ver. Afinal, uma Trail e outra Scooter. Fala aí, tio Chico. Será que ia ter mercado? Será que ia cair bem no Brasil? Eu gostaria muito de poder comprar a Rebel. Agora eu só tenho alternativa com uma Vulcan da vida, mas a concessionária Kawasaki, mais perto da minha casa, fica a 1500km, que seria em Cuiabá. É complicado, tio Chico. Armando, é o seguinte. A primeira coisa que eu quero te explicar é que fazer a conversão direta não dá pra ter referência. Não dá mesmo. Muitas vezes eu até falo aqui de dinheiros, por exemplo. Aí a gente pode até falar assim de poder de consumo e tal, mas, por exemplo, uma moto em Portugal custa 10 mil dinheiros. Enquanto uma moto aqui no Brasil custa 50 mil dinheiros. Aí é pra gente ter uma noção de poder de consumo de um país, de uma população. De um país não, de uma população. Aí sim a gente pode fazer pra gente ter a noção de quanto a gente ganha pouco, enfim. Mas quando a gente faz a conversão direta pra moto, isso não funciona, cara. Não funciona. Porque existem muitas contas, muitos impostos que estão... A gente tem muito imposto embutido, é imposto sobre imposto. Vocês não veem... Pra vocês terem ideia, o que vocês recebem na nota fiscal, que aparece lá, X de imposto, e quanto você pagou na nota, aquilo ali, você não enxerga na realidade o real imposto. Tem muito mais imposto ali atrás que vem de lá de trás, que tá lá desde a montadora, que paga o frete, que... Enfim, tem muito imposto. O imposto da gente, ele tá embaixo do pano. Então, esse imposto que vocês veem lá declarado na nota fiscal, aquilo ali é irreal, cara. Tem muito mais coisa. Enfim. Então, tem outras questões logísticas, por exemplo. Eu vou dar um exemplo pra você ter noção de que uma moto na Europa, ela acaba saindo mais em conta do que uma moto no Brasil para o fabricante, porque existem as rotas marítimas. Qual é a prioridade das rotas marítimas? Europa, Estados Unidos, o Brasil, ele não faz parte da prioridade de rota marítima. É a mesma coisa quando vocês percebem assim, poxa, por que o frete? A coisa que até me questionava também, mas claro, depois de eu ter acesso a informações da indústria e tudo mais, e debater com pessoas da indústria, realmente você começa a abrir um pouco a mente pra entender que existem... E o erro é estrutural do nosso país. Não é somente a gente jogar pedra na indústria, que merece tomar umas pedradas, mas não é só chegar e jogar pedra na indústria e dizer assim, os caras são uns vagabundos, eles cobram preço alto porque é um bando de vagabundos. Não, eles merecem tomar pedrada porque eles cobram descaradamente alguns preços com muita gordura, mas em muitos casos é realmente um problema estrutural do nosso país. O frete, vou dar um exemplo do frete das motos que a gente paga. No Nordeste, a gente paga um frete mais caro do que o povo do Sudeste. Vocês do Norte, eu não sei se vocês pagam frete, vocês não deveriam nem pagar frete. Mas eu acho que paga. Olha que maluquice. Olha que loucura. Então, por que essa incoerência da Zona Franca de Manaus pro Nordeste, a distância é menor do que da Zona Franca de Manaus pro São Paulo, por exemplo, o Sudeste? E aí é uma questão de rota. Qual a maior disponibilidade de rota, de frete pra tal rota que é Norte e Sudeste? Isso acaba barateando o frete, porque a rota é mais frequente, tem mais disponibilidade de frete do que pro Nordeste. Então, tirando essa lógica, a gente também imagina o frete marítimo, os containers. Container ficou, ele aumentou em alguns casos, 20 vezes, 10, 15, 20 vezes o valor, depois dessa situação pandêmica. Então, quando a gente pensa que na Europa a prioridade são os países europeus e América do Norte, e nós não estamos na prioridade, e aí você vê que só acaba encarecendo também o frete marítimo. Então, não adianta fazer uma conta dessa, simplesmente pegar e fazer uma conversão direta. Cara, tem muita coisa que está aí envolvida e que aqui no Brasil impacta. Vamos lá. Dito isso, que eu precisava fazer essa explicação pra vocês entenderem que a conversão direta não funciona, mas sim quando a gente fala em dinheiros, tipo 10 mil dinheiros, 20 mil dinheiros, 50 mil dinheiros, pra gente poder entender o quanto, quão bosta nós somos em relação ao poder de consumo. Dito isso, respondendo a sua pergunta da Rebel 500, 300, 500 e 1100, que tem na Europa, por que eles não trazem pra cá? Não sei. Não sei. Alguns anos atrás, se não me engano, 2018 ou 2019, teve um canal do YouTube que fez a entrevista com o... acho que foi o diretor de marketing da Honda. Ele deu uma resposta cretina, porque esse canal fez um desses encontros aí de canapés, tal, da Honda. Esse canal fez uma pergunta pra o diretor de marketing da Honda, por que que não traz a Rebel? Ele deu uma resposta tão cretina, típica da Honda, uma resposta assim, cretina, cretina, que eu nem me recordo agora, de tão cretina que foi. Mas foi uma resposta cretina, eles nem fizeram a pesquisa de mercado. Sequer tiveram o trabalho de fazer uma pesquisa de mercado, ou de provocar o público, dizer, poxa, a galera não quer Moto Custom. Pelo menos isso. Ou pelo menos fazer uma pesquisa de mercado pra ter certeza que o brasileiro não quer Moto Custom. o que não é uma verdade. Tá aí o sucesso da Meteori 350. Sucesso de uma marca que não tem controle de qualidade, como a Royal. Não tem. A Royal não tem o controle de qualidade que a Honda e a Marra tem. Mas vendeu muito. E a Royal só não vendeu mais porque não tem capacidade pra poder importar mais motos. É limitada. Então, e eu que achava, nesse mesmo período que o diretor de marketing da Honda fez esse comentário infeliz, eu achava também que o brasileiro não queria mais Moto Custom. Mas eu tomei com a cara, quebrei a cara, queimei a língua. Porque o brasileiro, ele quer Moto Custom sim. Ele gosta. De baixa cilindrada. Que saia de média e alta. E na época que isso aconteceu, a Harley tava se tornando mais acessível pros brasileiros. Dando crédito, fazendo parceria com bancos pra poder fazer uma taxa de juros mais baixa. Muita gente comprou Harley. Eu comprei Harley Zero em 2019. E essa matéria que eu me lembro foi de 2018. Então, o brasileiro, ele tá sedento por Moto Custom. Cruiser, né? Cruiser Custom. Ele tá sedento. Ele tá sedento por uma Rebel 500. Que é uma moto que compartilha mecânica com a CB500X, a CB500F. Todos os motores, com exceção do 300, estão aqui já no Brasil. A Rebel 1100, compartilha o motor com a Africa Twin 1100. A única moto que não teria um motor compartilhado seria a Rebel 300. Mas tudo bem que traga a Rebel 500, traga inicialmente, e ia ser um sucesso de vendas. Porque a Harley se tornou inviável pro brasileiro. Acabou. Harley pro Brasil é só pra rico, milionário hoje. Uma moto mais barata custando no mínimo 100 mil reais, 102, 104 mil reais. Então, seria uma moto muito boa. Mas a Honda, ela não quer. Por quê? Porque ela quer vender Crossover. Ela quer vender Crossover, que é a CB500X. Ela quer vender a NC750X. Ela quer vender Naked. Quer vender as motos de baixa cilindrada e Scooter. Eles não querem diversificar muito. E aí, eu realmente não entendo. Porque uma coisa é verdade. mesmo que a gente pense Ah, mas compartilha o mesmo motor da CB500X e da CB500F. Beleza. Mas vai ter que abrir uma linha de montagem pra essa moto. Tá? Porque o chassi é diferente e outros acessórios são diferentes da Rebel. Então, vai ter que abrir uma linha de montagem pra ela. E toda vez, e aí a gente tem que entender que é investimento. Não é simplesmente Ah, vamos montar aqui a Rebel 500. Não é bem assim. Ou a Rebel 1100. alto lá, galera. Não é bem assim também. A Honda, ela tem que ter um investimento pra isso. Ela tem que abrir uma linha de montagem pra essa moto. Pra essas motos. Então, ela quer ter uma garantia de que essas motos vão ter aí um apelo de venda. Isso é compreensível. Isso é compreensível. Mas como é que eles vão saber isso? Pesquisa de mercado. E tá óbvio que o brasileiro quer, tá sedento por moto custom. É óbvio, tá gritante. E também as as clássicas modernas. É um sucesso. Mundial, inclusive. A própria Honda lá fora tá lançando modelos retrô. Tá pra lançar agora com motor 1100, com câmbio DCT, uma clássica moderna. Agora! Então, a própria Honda Japão tá fazendo revival de motos clássicas. A Honda Brasil ela não tá... Não sei. Eu não sei se é uma coisa de lá de cima, uma teimosia, ou se é um conservadorismo. Eu não sei mesmo porque eu não tenho nenhum contato com a equipe Honda de marketing, de nada. Mas eu deduzo que é preguiça. Eu só tenho a pensar isso. É preguiça. E má vontade. Só isso. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.